As folhas, flores e frutos do Lobobô são usados na culinária mineira. É uma verdura muito rica em proteína vegetal, rica em minerais e vitaminas. Hoje o meu almoço vai ser no fogão a lenha e eu estou preparando uma costelinha com o Lobobô. Primeiro, eu estou fitando a costelinha, vou depois colocar a água e deixar que ela cozinhe bastante para soltar aquele caldinho bem suculento para eu refogar o Lobobô neste caldo. E eu vou revelar o truque segredo do Lobobô. Vou fazer o Lobobô na panela de pedra e para isso eu já estou fitando a costelinha na própria panela que eu vou refogar este Lobobô. A panela de pedra, ela libera vários minerais quando estamos cozinhando, inclusive o ferro, tão necessário para a nossa saúde. Então, há um interesse nutricional a usar estas panelas. Além do ferro, ela também libera cálcio, magnésio e maganeio. O conhecimento popular indica que pode haver um efeito positivo decorrente do uso regular das panelas de pedra, principalmente na incidência de anemia. Eu cozinho com as minhas panelas de pedra também no meu fogão a gás. Vai falar agora o truque segredo do Lobobô. Continuando com o preparo da costelinha com o Lobobô, já está na hora de eu colocar o Lobobô na panela. Vejam, eu cortei ele em pedaços pequenos e agora já estou refogando. Vejam. Vou acomodar todas as folhas picadas neste lado da panela e vou mexer cuidadosamente para que o Lobobô ferva uniformemente. Além de uma refeição deliciosa, o Lobobô também nos proporciona outras possibilidades, como ser usado para fazer bolinhos fritos. E vou revelar o truque do Lobobô delicioso. Pode-se fazer também pão com as folhas do Lobobô ou Oropronópolis. Geleia com seus frutos. Esta geleia foi só um experimento meu para ver que sabor teria. O gosto é bom, sem acidez. E suas folhas podem ser desidratadas para fazer farinha. E esta farinha pode ser usada na sua cozinha. E o truque segredo? O truque segredo é fazer o deglacir. Ou seja, raspar o fundo da panela e colocar água. Coloquei mais água, mais tempero e coloquei também azeite. Provei, vi que estava bom. Então, eu refoguei o Lobobô. Então, é este o grande truque. Raspar o fundo da panela. Quando raspamos a panela, todo tempero que estava agarrado no fundo volta para o caldo. Então, o Lobobô, que já é gostoso, fica delicioso. Próximo assim, eu vou me arrep drukando todo. Lembrando queثamos para o perfeito. E a gente vai me arre со espaldas.